Ué, o Diogo é... Foco! Porra, ia de fudê, malandro! K-74, mané, K-74! Impossível, né? Pelo! 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 Enemies, I did kill! Pelo! Pelo! Fire in the hole! You got me, Charlie! é o meu cara quebrou todo mundo é que moleque idiota blando é óbano óbano é óbano álinson morreu pouquinho é muito paciente para fazer isso viado muito para passar shift viada mas ele é muito confiante lá no telhado a confiança tentar e na moral quem tá fundo a mãe tem que se fuder porra e a tia no velho ordinário parece que é só comigo espera jogar sim cara passou bom bião em cima do bombe já que onde planta mesmo melhor uma janela ver se ele cura aqui é medo de ruxar mesmo que tá bom mas não é que eu não avia a janela 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 é um aí 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 como é que não xinga mané como é que não xinga mané tá mirando tudo caralho a inexplicável rir tá vendo eu vou perder mané ó a merda ó ufa mané uma pai jesus cristo amém vai de propósito né tô falando proposital isso mais caralho correio nem me encosta quatro quatro três faz isso do nada ó ó a joga muito mas sabia que você vai fazer isso tá legal com o filho mano cara ruxa meio do nada viado cinco a três gente o cara simplesmente foda-se a pãozinho mas ele te matou mas tá jogando burro porra ninguém faz isso jogador jogador burro por isso perde porra do nada mano é cinco a três cara ruxa meio sozinho mano sozinho caralho mano é só nesse zelo cara muita gente ainda não sabe mas a portal dos créditos é a loja com zp mais barato do crossfire lá você encontra todos os pacotes de zp com melhor valor lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito e utilizando o cupom pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por receber um pin totalmente gratuito para te perder tempo corre no portal o link tá aí na descrição eu tava ontem fazendo a job mito mó paz mané mó paz é que não lenda as mula aí dando a vida porque ai pãozinho tá em live não vamos perder para ele né ai pãozinho porque você fica mudando de nick pãozinho não entendo pãozinho não entendo pãozinho não entendo porque você fica mudando de nick pãozinho entendo e aí e aí e aí Ficou nervoso, viu? Ficou a gente vendo você jogar. É, é. Nervosismo, cara. Nervosismo. Tô tremendo, velho. É 99 de 3, Coff. De 3 aí, velho. 99 de 3, viu, velho. 99 de 2 agora, cara. Morreu mais um. Tem mais um 99 agora. Fundo A agora. Fundo A agora. Ah, a cara já me deu, mano. Arranqueada, cara. Os caras só dão a vida quando eu tô jogando em live, velho. É isso que vocês entendem, velho. Os caras ficam dando a vida no arranque quando eu tô em live só, cara. Os caras não jogam normal o jogo, velho. Entendeu? É isso que eu tô falando. Quando eu tô em off, cara, e eu jogo arranque, mano. Vocês vão ter noção, cara. É arranque rápida, é fácil, a porra toda, velho. Mas quando eu tô em live, mano, mano. É inferno, cara. É inferno. Pausinho. Pausinho. Tá fazendo ciclo de trembo, dura, e detalhe safado. Manda salve pra minha prima que te assiste. Chega e eu te amo, MLK. Tá fazendo ciclo de trembo. Tá fazendo ciclo. Tá fazendo ciclo de trembo. Eu vou te dar uma espelha. Está cansado de se estressar na ranqueada e não subir de elo? Pois eu estou aqui pra resolver os seus problemas Basta mencionar no Instagram, me dizer qual é o seu elo Me dizer o elo que você quer, que já vai estar tudo garantido Vem com 0-1 dos EloJob e não perca mais o seu tempo Ficando essa porra desses mapas aqui, já perdi o tesão Olha o mapa fudido Só o corredor é a 1 Na coxinha nunca Ah, ele veio na... Achando que ele está nas costas do cara Morreu a rampa do bomb É da pesagem Eu tenho um Ah, eu não sei... Moral, viado, é minha última coxinha Só correto, viado Babacão, cara Caralho, eu sou babaca Por que eu faço live desse jogo, hein? Alguém me explica, mano? Eu não sabia a informação de arma agora Eu tenho que saber o tempo de reload de cada arma agora Caralho, mané Se eu não saber, eu sou um babaca Puta que pariu, mané Ai É a minha saideira de verdade mesmo, mané Porra Começou as perguntas de maluco Caralho, desgraça desses mapas de fodido aqui Pra mim já deu, viado Pra mim já deu Ah, já escolhe alguém aí pra me engancar já Ai, pulou aqui no... Caralho, mané Acho que eu marotei Marotei, pô Caralho, é tudo Ah, coffee Caralho, mané Ali Fiquei com medo Vai ter um bomb aqui, mané Matei até o primo aqui no B Caralho Caralho, ele tá perdido até agora, viado Você não tem mapa não, né Matei um do A, mano Matei dois do A, na real E tem um aqui no fundo B E tem um B também Caralho, eu vi olhar, malandro Ordinário Caralho, como é que eu matei 14 nessa caralho, velho E tem um aqui no fundo, 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 velho Transcrição e Legendas Pedro Negri